Música Automóveis Para muitos, são apenas utensílios para ir do ponto A ao ponto B em nosso moroso trânsito Para poucos, é muito mais do que isso Existem dois momentos especiais para quem gosta de dirigir O primeiro é quando você se acomoda no banco do motorista Posição de dirigir, empunhadura do volante, o painel à frente É o momento da recepção O segundo ato é o mais instigante Música Quatro ciclos entram em trabalho ininterrupto Gerando uma orquestra regida por um pedal Energia química se transformando em potência, aceleração e música É a mecânica se conectando com seu estilo Só entende quem sente R.S.R. Filter, o poder da liberdade R.S.R. Filter, o poder da liberdade R.S.R. Filter, o poder da liberdade